E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele e eu trouxe mais uma aula para vocês. Então, hoje nós vamos fazer um alongamento. Alongamento simples, relaxando a musculatura, aumentando a amplitude da articulação de vocês. Combinado? Então, vamos lá. Já vamos começar. Então, começando aqui pelo tornozelo, eu vou pedir para vocês manterem uma perna de apoio, joelho semi-flexionado, tronco alinhado. E, ó, vocês vão tirar um pé do apoio e vocês farão essa movimentação aqui, ó, como se estivesse acelerando e desacelerando. Então, ó, pé de bailarina, pé de palhaço. E aí, vocês vão contar junto comigo. Vamos lá? Movimenta aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Continua. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Isso. Agora faremos um outro tornozelo. Vamos lá? Perna de apoio, joelho semi-flexionado. Vamos lá? Pé de bailarina, pé de palhaço. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha o equilíbrio aí, hein? Seis, sete. Pode apoiar em algum lugar, tá? Oito, não tem problema. Nove, dez. Continua. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Ótimo, muito bem. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vocês podem apoiar as costas na parede. A perna já põe o joelho semi-flexionado. Vocês vão segurar aqui, ó, o joelho de vocês. E vamos fazer a movimentação aqui do tornozelo novamente, porém circulando, tá bom? Então, ó, vamos circular aqui pra fora. Um, conta comigo aí, ó. Dois, três, quatro, cinco. Apoia bem aí na parede, hein? Seis, sete, oito, nove, dez. E gira pro outro lado, agora pra dentro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Volta, a outra perna, a mesma coisa. Vamos lá. Segurou, circula pra fora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Circula pra dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Soltou, muito bem. Agora nós vamos segurar o pé atrás. Alinha o seu tronco, joelho semi-flexionado. Olha pra frente. Segura aí, ó. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Solta devagar, a outra perna, a mesma coisa. Vamos lá, segurou. Concentra aí. Dez, 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 nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Dez, aí, muito bem. Dez, aí, muito bem, soltou. Agora vamos rebolar um pouquinho, então, mãos na cintura. Afasta um pouquinho os pés. Pode afastar além da largura dos ombros, tá? E vamos só jogar o quadril aqui, ó, girando só o quadril. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, para o outro lado, um, só o quadril, hein? Dois, vamos rebolar, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Aí, muito bem. Agora vocês vão manter apoiando na parede, hein? Então, ó, vocês vão manter a mão apoiada na parede. Vocês vão ficar de frente primeiro, mantendo o braço alinhando com o seu ombro e cotovelo estendido. Vocês vão ficar de costas aqui, ó. Vira de costas aqui. Vira o máximo que vocês conseguirem, de forma que não sinta dor aqui no ombro, tá bom? Fica de costas lá. Segura aí. Deixa eu apoiar na parede. Vamos lá. Apoia mantendo os dedos voltados para cima, tá bom? Vamos lá. E conta comigo. Dez, nove, relaxa o ombro. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, oito, nove, dez. Aí, outro braço a mesma coisa, mantendo na linha do ombro, hein? Ficou de costas aí. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, muito bem. Agora, mantendo os pés afastados, largura dos ombros, joelhos semiflexionados, entrelaça os dedos. Na altura dos ombros, estende cotovelos e, ó, projeta ombros para frente, sem inclinar o tronco, tá bom? Então, ó, só ombros para frente. Inclina o pescoço, segura dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, soltou, relaxando tudo aí, hein, gente? Agora, ó, girando o ombros para trás. Segura aí, ó, dez, nove, relaxa. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Gira para frente, relaxa. Um, dois, três, quatro, relaxa. Cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Perfeito. Agora, vocês vão espreguiçar. Espreguiça bem. Estende, 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 estende. Olha para a mão lá em cima e solta. Aí, ótimo, galerinha. Muito bem, muito bem. Então, ó, fizemos o alongamento. Espero que vocês tenham gostado e relaxado a musculatura. Obrigada por mais um dia, gente. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.